Salve, salve turma! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal da Escola de Poker Grinder e mais uma vez, o tema do vídeo aqui vai ser estatísticas no poker mais precisamente, eu vou compartilhar com você três formas de usar um tracker de maneira eficiente o que é um tracker? o tracker é aquele programinha de estatísticas que existe aí no poker online para ajudar a gente a ter um pouquinho mais de informação ter mais clareza sobre que tipo de oponente a gente está enfrentando e também para evoluir o nosso próprio jogo então, se você usa Huda Manager, você consegue Hand to Note, Poker Tracker, enfim, são várias as possibilidades e você vai conseguir adaptar essas dicas que eu vou compartilhar com você aqui independente da ferramenta que você utiliza, que você tem acesso, beleza? antes da gente entrar então nessas três formas eficientes de utilizar um tracker deixa teu like aqui que é muito importante é importante para a gente impulsionar esse conteúdo para mais jogadores e jogadoras de poker e também, mais importante talvez até do que o like, é a tua inscrição muita gente assiste aqui os nossos conteúdos e não se inscreve no canal por algum motivo então clica aqui no botãozinho inscrever-se, no botão vermelho que está aqui embaixo ativa também o sininho de notificações assim você garante que vai ser avisado, que vai ser notificado sempre que tiver uma novidade por aqui, uma live, um vídeo, um conteúdo, algum post novo enfim, fica aí atento, se inscreve no canal, deixa o like para você não perder nenhum dos nossos conteúdos nenhum dos nossos materiais, legal? e agora bora então para as nossas dicas de hoje são três formas que eu considero as mais importantes e mais eficientes para você ter no teu dia a dia a primeira delas eu acho que é a mais comum, é a que os jogadores de poker eles mais utilizam mas para mim não é a mais eficiente, não é a melhor forma de você utilizar o tracker que é essa daqui eu não acho que o HUD hoje ele seja a forma mais eficiente de você utilizar esse tipo de software e tem acho que funcionalidades mais interessantes que eu vou trazer para você daqui a pouquinho mas tem o HUD, isso pode te ajudar, talvez você já utilize, talvez você não utilize mas ele vai trazer mais informações ali sobre o teu oponente e essas informações podem ser muito importantes ali para a tua tomada de decisão então vamos supor que você abra um raise e você enfrente uma tribete tu nunca viu o teu oponente na vida ou pelo menos você não se lembra disso e aí você então está jogando no escuro contra aquele oponente você só sabe o stack dele, a posição dele, o que ele está fazendo, o que ele está te tribetando mas quando você tem o HUD, você tem esse tipo de estatística ali configurada você tem mais clareza sobre quem é e qual que é aquele perfil de oponente ali então você olha lá no HUD dele, putz, tribet de 3%, muito tight né ou então você olha lá, tribet de 15%, nossa esse cara aí é muito solto ele manda bala, solta o braço mesmo, muito agressivo então você vai criando adaptações na tua estratégia de acordo com a estatística do teu oponente então na minha opinião, o HUD, o heads up display, ele é uma das formas mais eficientes então assim, eu sugiro que você teste e aí eu vou deixar até mais uma dica aqui para você não tente utilizar muitas stats a parada não é a quantidade de estatística que você tem no teu HUD a parada é quais são as stats mais necessárias e que vão me trazer mais informações relevantes para a minha tomada de decisão então não adianta você ter 50 stats lá configurados no teu HUD que só vai ficar poluindo a tua tela mas se você tiver 12, 15, 10 stats que você está sempre utilizando que vão te trazer ali mais informações rapidamente sobre o perfil do teu oponente é melhor você utilizar 12 não adianta você ter 50 e usar 10 isso vai estar poluindo ainda mais e aí você pode pecar mais pelo excesso dos pop-ups aí o pop-up você pode inventar porque o pop-up ele vai funcionar muito melhor para situações mais específicas ali então o HUD é a primeira forma mais eficiente e você deve utilizar no teu HUD deve adicionar no teu HUD aquelas estatísticas que vão te trazer informações relevantes sobre o perfil e tendências do teu adversário mas essa não é a forma mais eficiente eu considero a análise ali de mãos e de torneios no mesmo nível ali do HUD até porque você não necessariamente precisa de um tracker de um hold a manager para fazer uma review do torneio que você tem ou para revisar uma mão que você jogou você tem replayers aí no mercado o próprio IC+, você consegue reprisar os torneios enfim, você tem outras alternativas mas uma forma de evoluir o teu jogo na verdade isso daqui está até um pouquinho errado é aqui revisando mãos com filtros específicos e torneios completos era isso que eu queria trazer para você aqui estava na linha errada quando você vai lá no hold a manager e imputa algumas informações para ele ele vai te trazer um relatório um retorno ali das mãos que você pediu para ele então vamos supor aqui vamos só fazer um exercício rápido eu estou numa base de dados aqui de alguns alunos de um grupo de mentoria que a gente tinha deixa eu tirar todos os filtros aqui eu vou te mostrar vou te dar um exemplo assim bem simples só para você ver até onde você pode ir e a tua curiosidade a tua necessidade é que vai dizer aqui o que você pode o que você não pode então eu tenho mais de 500 mil mãos aqui eu vou vir aqui em filtros avançados e aí vamos supor que eu queira ver então situações onde o meu stack efetivo eu esteja estudando a faixa de stack de por exemplo 30, 40 big blinds então eu vou colocar aqui que stack efetivo ele tem de 30 a 40 big blinds esse é o primeiro ponto um outro ponto é que eu quero ver situações eu não quero ver heads up eu não quero ver three handed eu não quero ver four handed eu quero ver situações de uma mesa onde a quantidade de jogadores seja de 6 até 10 eu quero ver no mínimo 6 jogadores na mesa legal? e eu só quero ver aqui também situações em que eu joguei no botão então eu vou colocar aqui o herói, o hero no botão em que eu joguei no botão sem que ninguém tenha dado raise antes o numbered sem ação e o big blind ele acabou pagando ok? então eu só quero ver situações onde a mesa tenha de 6 a 10 jogadores ninguém jogou a mão até chegar a minha vez eu abri do botão eu abri do botão e o big blind pagou então aqui eu não coloquei ainda que eu dei raise eu só coloquei que eu estou no botão e quem pagou foi o big blind ali que ninguém jogou ainda antes da gente agora eu venho aqui em filtros comuns e eu vou colocar pfr como sim então pré-flop raise é verdadeiro então nós jogamos esse tipo de mão aqui e aí eu posso ver por exemplo eu quero ver situações em que a gente chegou até o turn por exemplo eu quero ver como que eu estou jogando o turn eu venho aqui viu o turn marco também como sim então eu vou ver situações por exemplo de 30 a 40 blind com quantidade de jogadores de 6 a 10 jogadores na mesa onde eu abro o raise onde a mão chega até o turn pelo menos onde eu estou no botão ninguém abriu raise ou entrou de limpo antes de mim e o big blind ele pagou então assim tem milhares de possibilidades de spots aqui para a gente poder estudar e aí quando a gente vem aqui e dá ok por exemplo aí ele vai trazer aqui para mim olha só situações onde o stack efetivo aqui eyes e rei com 39 big blind onde ninguém deu raise esse daqui foi um jogador um dos nossos alunos mais antigos onde a gente chega aqui no botão onde a gente abre raise do botão só o big blind paga então aí bate lá o flop o nosso aluno aqui o LCS acho que é o Lucas na verdade ele deu check então a gente vai ver o turn de fato nessa mão então não importa aqui como que foi jogado e tudo mais mas vamos supor que você queira analisar esse tipo de spot então agora você pode ver aqui todas essas mãos aqui embaixo mãos que estão dentro dos parâmetros que você colocou ali em cima então assim na minha opinião essa aqui é uma das formas mais eficientes de você estudar e evoluir o teu jogo então você pode ver por exemplo a gente sempre diz que você deve começar a estudar poker pelas situações que acontecem com mais frequência então que situação que acontece com mais frequência pré-flop open raise pré-flop então você pode colocar ali EP early position coloca a faixa de stack vê como que você está jogando o que você está abrindo de EP depois MP depois cutoff depois botão depois mal blind depois big e aí depois você coloca enfrentando uma tribet depois você coloca spots onde você sebetou spots onde você não sebetou olha a quantidade de coisa que tem para você analisar aí no teu próprio jogo essa daqui é uma das melhores formas e que é o que eu faço muito aqui com alunos de mentoria individual e tudo mais inclusive se você quiser saber mais sobre mentoria individual tem o link do evolution aqui na descrição clica nele você vai lá para o whatsapp a gente te passa todas as informações então essa daqui é uma das melhores formas de evoluir o teu game utilizando um tracker revisando mãos com filtros específicos aqui ainda nesse mesmo item você também pode revisar um torneio completo então aqui no hold a manager por exemplo você pode vir aqui em torneios e ele vai abrir para você vai abrir para a gente aqui agora a listagem de todos os torneios que existem aqui nessa base de dados e da mesma forma você pode fazer aqui diversos filtros eu posso por exemplo colocar aqui um intervalo de datas eu quero analisar os torneios desse ano desse mês dessa semana de ontem ou de uma data de um dia específico você pode fazer tudo isso você vem aqui aqui embaixo você vai selecionar todas as mãos clica em replay e ele vai mostrar aqui para a gente todas as mãos jogadas neste torneio então essa também é uma forma muito relevante muito importante para você estudar e o que eu gosto bastante de analisar por que eu gosto de revisar torneios completos porque um torneio completo ele pode pegar alguns tipos de erros que você comete eventualmente a gente vai ver aqui o próximo item que é analisando stats e analisando alguns spots específicos aqui quando a gente vai fazer a nossa análise de estatística a gente vai procurar através dos números onde é que estão possíveis erros leaks possíveis vazamentos do nosso jogo mas pode ser que você esteja cometendo um erro pouquíssimas vezes uma vez ou outra pode ser que você nem tenha tanta amostragem ainda e que esse leak não vai aparecer na tua análise de stats mas ele aparece quando você revisa um torneio completo então sabe aquela situação onde você poderia abrir um raise para roubar os blinds na bolha de uma FT tá ligado onde você poderia pressionar o big blind porque dois jogadores que estão muito curtos de ficha ali já foldaram então tem pressão de ICM também tem pressão da bolha isso não vai aparecer numa análise de stats mas como você vai participar de uma bolha de mesa final ou até mesmo de uma mesa final poucas vezes você não vai conseguir identificar isso através de nenhum tipo de número nenhum tipo de stats mas você consegue identificar isso através da análise de um torneio completo legal? então isso daqui também é bastante importante fica aí a dica para você e por fim eu gosto e aí eu considero essa daqui a forma mais eficiente de utilizar um tracker para evoluir o teu próprio jogo ali muita gente se limita ao HUD muita gente se limita ao HeadZap Display que é analisar as stats do oponente no jogo eu acredito que aqui está o ouro da parada é quando você faz análise das suas próprias stats então é quando você pega aqui por exemplo você vem aqui no geral e você faz uma análise de todas as suas stats para ver o que está alto o que está baixo o que você pode melhorar o que você deve manter então aqui a gente pode ver em mais de 500 mil mãos um grupo aqui de mentoria que começou recentemente tem um ROI aqui extremamente negativo perdendo 42% são vários jogadores a gente tem aqui VIP para Flop Raze Tribet Fold para Tribet C-Bat Fold para C-Bat C-Bat em posição C-Bat fora de posição Turn em C-Bat Turn em C-Bat em posição Turn em C-Bat fora de posição Reverse C-Bat Check Raze no flop C-Bat no flop em pote tribetado Frequência de Raze do início da mesa do meio da mesa do cutoff do botão do Small Blind Bet versus 1.100 C-Bat ISO que é o Raze versus Limp a quantidade de mãos que a gente joga no Small Blind Cold Call Cold Call no Small Blind tem muita estatística para você avaliar isso daqui são aquelas que eu uso principalmente tá então aqui está o ouro para você evoluir e corrigir os leaks do teu game é para você analisar as suas stats e ter clareza sobre cara onde que eu tenho que atacar no meu jogo onde que eu estou deixando dinheiro na mesa as stats vão te mostrar isso com toda certeza única coisa que você precisa tomar cuidado aqui tanto aqui no no HU é cuidado com a amostragem usada na análise que você vai fazer né toma muito cuidado não adianta você fazer uma análise de stats aqui se você tiver 500 mãos jogadas não adianta você levar em consideração uma stats do HUD se você tiver ali 30 mãos do teu oponente isso daí é absolutamente irrelevante tá bom então essa análise de stats aqui aqui tá o ouro da parada e análise né de de spots então você analisou as suas stats viu que você tá tribetando pouco que a tua tribet está baixa então o que que você vai fazer você vai voltar aqui pra cima filtros específicos e vai analisar esses spots né então você vai analisar primeiro as stats e depois você vai pra análise de mãos e aí isso aqui é o contrário né se as stats de tribet por exemplo eu vou botar aqui se as stats de tribet estão baixas o que que você vai analisar o que que você vai buscar nos filtros ali spots em que você não tribetou e aí você pode fazer isso por posição você pode fazer isso por stack você pode fazer isso utilizando vários outros filtros ali pra poder analisar esses spots aqui com mais com mais clareza e aqui a análise de stats tem o próximo nível da análise de stats que é o MDA que nada mais é do que análise populacional o que que é MDA de forma resumida e você não deve se preocupar com essa parada agora esquece isso tá imagine que você esteja jogando um field que você não tem informação de ninguém você e você também não sabe como que você vai explorar aquele field ali né então você não tem clareza sobre como você deve jogar a maior parte dos esportes você não conhece ali muitos jogadores e tudo mais então o que você vai fazer você vai pegar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de mãos vai jogar num software que não é o role demand pra análise de MDA os jogadores utilizam os especialistas utilizam o hand to note tá e aí ele vai pegar e vai ver bom nessas milhões de mãos aqui que a gente está analisando como que a população joga né então o próximo nível é o MDA que é a análise populacional é o próximo nível dessa análise stat é você pegar milhões de mãos pra ver como que a população está jogando pra você construir a tua estratégia pra explorar essa população ali então vamos pegar jogadores que jogam microlimits faz uma análise de MDA de microlimits não sei se alguém já fez isso com certeza nos times de poker você vai ter esse tipo de análise bem completa faz a análise do field de microlimits milhões de mãos como que o field de microlimits está jogando cada um dos spots então como que deve ser a estratégia a minha estratégia pra explorar esses jogadores essa população aqui de maneira geral beleza? bom então o que a gente viu aqui a gente viu um pouquinho do heads up display construa um HUD eficiente com as stats que você vai utilizar não precisa de uma porrada de stats usa somente aquelas que te trazem informação relevante a gente viu também que os softwares eles podem trazer pra gente e que a gente pode evoluir com isso revisando mãos através de filtros específicos ou analisando torneios completos né e também e aí é que eu acho que está o ouro da parada é você analisar as suas próprias stats olhar pra dentro do teu jogo e com isso você revisa ali alguns spots que são mais mais urgentes qual que é o próximo passo daqui o que eu poderia te sugerir que você entrasse se você pudesse fizer sentido pra você e se você quiser evoluir mais rapidamente pro diagnóstico do púquer o que é o diagnóstico do púquer tudo isso que eu te falei aqui de análise de stats todas essas stats aqui que você está vendo e algumas outras a gente faz essa análise em uma mentoria individual então a gente vai pegar ali uma mentoria de uma hora uma hora e meia eu e você vamos sentar vamos analisar mais de 50 60 estatísticas se eu não estou enganado do teu jogo vamos ver você está pecando nessa estatística nesse spot nesse aqui está se betando pouco está se betando muito você está dando muito pouco de jack race e a gente vai criar um plano de ação pra você corrigir esses erros sendo que esse plano de ação ele é construído sempre do erro mais grave pro menos grave é aquele erro que custa mais dinheiro pra você daquele que custa menos dinheiro e assim você evolui o teu jogo de maneira muito mais rápida porque você ataca exatamente no ponto que você precisa pra evoluir teu game se você quiser saber mais sobre o diagnóstico do púquer como que funciona essa mentoria rápida tem um link aqui também na descrição do vídeo então é isso turma vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo sobre essas três formas de usar um tracker de maneira eficiente se você gostou deixa teu like se inscreve no canal ativa o sininho crie a tua conta lá no Cacaporca que é o nosso patrocinador nosso apoiador aqui do canal o link também está aqui na descrição do vídeo e se você precisa comprar, vender ou transferir entre plataformas qualquer quantidade de créditos a DM Créditos faz esse serviço pra você com total segurança é só você clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo e chamar a DM Créditos no WhatsApp vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima fui!